eles vão reconhecer. Bem-vinda, Alana, que dispensa apresentações. É um prazer ter você aqui hoje, Alana. Boa noite, Chico, Francisco, né, como eu gosto de te chamar desde a época da Tupi. Boa noite, brasileiros e brasileiras. Boa noite, todo mundo. Eu tô muito nervosa, porque, assim, eu não esperava, eu segui todas as regras e, assim, eu não sei se foi desavença do passado, por ele achar que eu posso ocupar o cargo dele dentro da emissora, mas, enfim, eu fui banida antes de começar o Big Brother. Você, não por acaso, com todas as... o seu currículo, o seu vasto trabalho, tudo que você já apresentou para o povo brasileiro, muita gente, quando você começou a ser sondada para o BBB21, começou a sair em notinha. Boa, será que a Alana está em decadência? Por que ela está topando um negócio tão pedestre, tão comum quanto o BBB na Rede Globo? O que você acha dessas impressões gerais? Então, eu fico, assim, até meio abismada, né, porque esses comentaristas que se dizem jornalistas e, às vezes, profissionais, mas não agem com profissionalismo, eles nunca vêm até mim para saber mesmo os meus motivos, né, os meus reais motivos. Então, fica nesse disse-me-disse, né, e acaba que a minha assessoria, quando me passa, já saiu e já está todo mundo comentando. Eu tive, né, meus bons momentos dentro da emissora, todo mundo sabe que, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, tanto com produção, né, cinegrafistas, os outros integrantes de novela, enfim. Só que, por uma decisão particular de desafio, eu saí, eu estive um momento ausente da Globo, né, eu não sei nem se eu posso mencionar por questões jurídicas, se eles me autorizam a falar do nome da emissora, mas, enfim, né, isso daí, depois eles resolvem com meus advogados. Claro. Mas, é, eu saí da Globo com o projeto de fundar a minha emissora, a Globo, porque era antes até da... O que foi? Enfim, né, é tipo, é esse tipo de coisa que, às vezes, eu tenho que passar que me desestabiliza. Mas, eu falei que a Globo... É que eu lembrei, eu lembrei de uma piada muito antiga, a senhora me perdoe, não foi de maneira alguma qualquer coisa relacionada à sua fala. Por favor. Eu vou esperar, então, você se recompor, porque, assim... Não, por favor, continue, eu vou tomar um... Eu saí da Globo, né, gente, então, eu saí da Globo, não, eu fundei, eu saí da Globo e fundei a Globo, porque agora eu até me embolei, eu fundei a Globo e eu fiquei, é, três meses, é... Convidei algumas pessoas que saíram também da emissora, a Montenegro veio comigo, o Henrique Castelli veio comigo, por isso que ele levou o soco, porque as pessoas não queriam que ele participasse da emissora. É, eu vou falar, ninguém fala, mas eu falo, né. E, assim, eu trouxe alguns atores e algumas atrizes, só que, assim, Chico, eu não sei se você sabe como que funcionam esses trâmites, né, como que é você colocar um programa, você colocar uma emissora para funcionar, e aí eu decidi, uma escolha, adiar esse projeto, o CNPJ já está registrado, eu já estou pagando, tudo certinho. Foi registrado em qual município? Qual município? Ah, não, foi registrado aqui na minha cidade, porque eu queria levar esse nome também para lá para o mundo, né, então, assim, eu registrei globevoltaredonda.ltda, que aí é, todo mundo conhece, né, e aí é, mas assim, está off, mas não é algo que eu não vou, assim, cortar da minha vida. E aí, nesse período, por conta de toda a minha, né, minha trajetória, por conta de todos os trabalhos que eu já desenvolvi na emissora, surgiu esse projeto, né, esse novo projeto, que era participar do Big Brother. Eu não me encarei como uma decadência, porque eu já estive em várias áreas da Rede Globo, como você sabe, né, eu tive em Malhação, eu tive em Novela das Seis, Novela das Nove, tive em Vale a Pena Ver de Novo, eu coloquei a minha cara, fiquei por trás das câmeras, fui para o video show. Pouca gente lembra, mas a senhora era a Priscila da TV Colosso, não era? Era, era também. A Priscila foi um dos meus primeiros papéis, assim, lindo, magnífico, é dar vida aquela personagem, né, e crescer com aquela personagem que marcou a infância de muitas crianças, então, para mim, foi uma honra. Mas eu topei super de boa, eu entrei no Big Brother, né, e eu, assim, eu conversei com a minha assessoria, gente, eu já posso falar da minha participação, eu preciso segurar, porque, assim, estava tendo isso de, ah, vai ser soltar em tal dia. E aí eu fiquei, não vai dar nenhum problema, porque, assim, o Boni, ele e o Boninho, que vocês conhecem, né, a gente tem um relacionamento de muito tempo, que veio antes da TV. Eu e o Boni, a gente... Veio da onde? Então, a gente cresceu no mesmo bairro, né, a gente jogava, a gente jogava futebol junto, né, ele sempre aquele menininho meio sapequinha, né, meio achava, se achava criativo demais, enfim, mas, assim, a gente tinha um relacionamento muito bom, papai também sempre levava Boni para viajar com a gente, a gente ia para Angra, porque ele não tinha uma situação muito boa, né, ele veio de uma família mais humilde, e como eu, todo mundo sabe, né, eu não preciso esconder isso, eu venho de berço, né, então... A senhora, todo mundo sabe isso aí, eu posso falar, porque é de conhecimento público, a senhora que, alguns anos atrás, apresentou o José Bonifácio para a Narcisa Tamborideg, quando eles tiveram um longo casamento, foi a senhora que fez esse trâmite, não é verdade? Não me arrependo, faria de novo, eu acho que eles se deram bem no tempo que tinham que se dar bem, né, assim, mas, enfim, vicissitudes da vida levaram a muitos caminhos, ele hoje com a Ana, a Ana é uma querida, a gente sempre está conversando no zap, ela me manda áudio, às vezes até, sabe, meio inconveniente, falando demais no áudio, mas, assim, né... A Ana Furtado que substituiu a senhora brilhantemente no programa Ponto a Ponto. Foi, foi, ela... Eu acho incrível como que ela se desenvolveu na TV, né, não sei se você percebeu isso, de quando ela começou, e aí agora ela também já... Ela já tem mais uma familiaridade com a câmera, isso tudo eu tenho também, assim, modéstia para a minha... Eu tenho uma visão. É, eu consigo ver quando a pessoa tem um talento, sabe, aí eu invisto. E aí eu fiz isso com ela, né, apresentei o Bonny, não sei se ele conheceu, por quem que ele conheceu a Ana, mas aí eu conversei com ele, né, tipo, eu mandei um áudio, Bonny, tudo bem? Como você está? Essa criança, aquele papo, né, ah, 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 ah... e aí chegou onde chegou o Kevader ele está lançando aqui uma história que está saindo em algumas colunas de jornal, a boca pequena o métier televisivo diz que foi a exigência do Fiuk, a sua saída do elenco do Camarote você já teve algum tipo de problema com o Filipinho ou não? olha isso daí até me surpreendeu porque até onde eu saiba eu e o Fiuk a gente nunca foi melhores amigos a gente nunca foi muito próximo, mas eu tinha uma relação boa com a família, com ele a Cleo, as outras meninas também, o Fafá que é meu padrinho de casamento do meu primeiro casamento, não sei porque que teria isso inveja talvez? isso tem muito nesse meio você sabe melhor que qualquer outra pessoa que a inveja infelizmente é um negócio que atrapalha a vida na TV tem uma questão, você estava você estava contando a história da Globe será que a Globo de alguma forma, a família Marinho não resolveu chamar você para impedir o bom andamento da Globe? olha, eu prefiro acreditar na bondade das pessoas, sabe? apesar de eu saber do envolvimento da família Marinho com a família Rockefeller isso, não me agradar vamos deixar aqui bem pontuado que eu não eu não enfim, né eu não gosto nem de comentar sobre isso sobre o que rola nos bastidores mas eu acredito eu quero acreditar que pelo relacionamento que eu tive de anos com a emissora eles não me prejudicariam dessa maneira mas você falando assim eu consigo até ligar alguns pontos porque eu interrompi a Globe eu fui participar do BBB você veja bem, né interrompi a Globe fui participar do BBB e aí eles vão me cortam e aí agora eu vou ter que reabrir a papelada da Globe né apesar de já estar com o CNPJ mas assim vou ter que aquele gás de novo vai ter que ser retomado né Chico? a gente sabe como funcionam os cartórios em volta redonda não é fácil não é fácil e aí é eu não sei se eu vou ter que pagar multa entendeu? eu não sei se eu vou ter que pegar dinheiro emprestado pra isso assim eu não preciso mas eu tô numa fase da minha vida que eu investi muito dinheiro na Globe entendeu? e eu ainda não tive retorno então assim eu tô precisando às vezes contar com certos subsídios vamos dizer assim quem você acha que entrou no seu lugar lá no camarote você tem alguma pista alguém te falou alguma coisa nos bastidores porque deve ser doloroso acompanhar a pessoa que está lá ocupando um lugar que era merecido o seu que você batalhou tanto por isso Chico assim eu tô tendo que ser forte mesmo pra estar aqui sabe pra estar eu sei que o seu canal ele passa todo mundo em vários países e assim as legendas simultâneas então todo mundo tá me vendo todo mundo tá me lendo e assim botar a cara e falar disso eu já tava com mala pronta pra entrar no Big Brother entendeu? eu já tinha feito sobrancelha feito bigode depilação a laser eu comprei biquíni entendeu? eu fiz investimento comprei biquíni comprei calcinha que não marca no vestido comprei sandalinha sabe? porque assim eu tinha que me mostrar né? porque senão aí que eu ia falar ah, tá em decadência é o fim mesmo da atriz então assim eu não podia deixar e assim foi muito doloroso pra mim quando eu recebi o zap do Bonnie falando ah, gosto muito de você mas você já não está mais no meu quadro de participantes e aí logo depois disso eu lembro muito bem que eu recebi um whatsapp também me falando eu não vou citar a fonte mas me falando que uma certa atriz de muito ouro estaria pra substituir quem já está no bronze vamos dizer assim então assim eu acho que eu entendi entendeu né? eu acho que eu entendi e aí foi isso e não é a primeira vez que você se envolve numa disputa com essa atriz eu lembro muito bem que você chegou a fazer um curso intensivo pra viver a Suzane e a Cristófia nos cinemas o que que eu vou falar né? o que que eu vou falar dela? é assim é imatura né? muito imatura a Suzane ou a Carla? eu não estava mencionando o nome né? mas já que você falou eu vou vou agora vou expor um pouco né? a Carla ela entrou em contato comigo na época que a gente estava cotada pra fazer a Suzane e aí ela não ainda não era loira nós duas tínhamos o cabelo preto como você pode ver e enfim gostaram muito da nossa do nosso teste ficaram em dúvida e falaram gente a Suzane é loira e isso assim pra mim eu não encarei como um um não porque eu estou sempre aberta a desafios mas eu falei assim é não mas a gente vamos interpretar uma Suzane de um outro jeito vamos dar uma outra característica pra ela e a Carla ficou quieta sabe? ela ficou assim tipo naquela carinha dela né? maquinando pensando maquinando o que que ela faria e aí no mesmo dia eu lembro que eu saí de lá a gente saiu lá do teste eu vi ela entrando numa farmácia eu vi ela comprando amônia e água oxigenada e pintando o cabelo na calçada então ali mesmo eu já reparei e ela pintou e mandou a foto na hora pro produtor do filme e aí ele falou ah você tá dentro tipo assim desesperada entendeu? e aí ele falou você tá dentro pode deixar que eu aviso a Alana que ela não vai participar aquilo pra mim selou tudo que tinha que selar sabe? aquilo pra mim foi a a o como é que fala? o negócio de cova a pada a pasada final que ela que ela teria que me dar entendeu? e aí eu falei assim ah tudo bem tranquilo pode fazer Suzane esse daí não é um papel que eu faço questão eu não quero também que a minha imagem esteja atrelada a isso e acabou por aí a gente não é contracenou mais depois ela ficou um pouco off eu continuei nos meus trabalhos enfim recebi prêmios fiz trabalho com a Montenegro viajei pra vários países enfim né cada um no seu cada um e agora lá no Big Brother vamos ver no que vai dar e o Big Brother que convenhamos né essa altura do campeonato com aquele elenco que foi escolhido não é o auge da carreira de ninguém eu acho até que a senhora se escapou de uma boa é às vezes eu fico até pensando nisso sabe Francisco que seria uma exposição desnecessária às vezes pra mim né eu tô assim num momento que eu confesso que é um pouco delicado da minha carreira pelas escolhas que podem não ter sido as melhores né desses últimos tempos que eu fiz mas eu vou aproveitar isso como um aprendizado né pro meu crescimento e às vezes pro meu retorno na Globo pra Record eu não vou porque eu já tive um episódio de pegar Sarna lá e eu não gostei isso daí me magoou muito ficou assim muito pesado pra mim então assim a Record eu descarto por S também por divergências pessoais ótimo com alguém específico com o Bispo como que é então eu prefiro até não comentar disso porque ali no geral assim sabe é uma coisa que que pra mim não faz muito sentido não aqui você só fala o que você sentia à vontade você sabe que tem aqui é carta branca pra simplesmente falar o que quiser ô Alana e agora assim além da Globo quais são os próximos passos o que que você está pensando está estudando algum projeto o que que está aí no futuro de Alana a mente não para né Chico a gente que é atriz a gente que é mãe a gente que é a gente que é tudo ao mesmo tempo a gente que que está em todos os lugares a gente que é gente a gente está sempre buscando inovação eu quero muito retomar os palcos a minha primeira casa foi onde eu me formei onde eu me consagrei entendeu e assim eu quero eu quero me reconectar sabe eu quero mostrar para as pessoas que que o meu trabalho vai muito além do da indústria porque isso que eu sinto muitas vezes sabe que a gente eu vou aceitar um papel eu vou aceitar uma uma ponta aqui uma ponta ali só para estar na TV e isso nunca foi meu objetivo eu sempre quis entregar entendeu a palavra que eu defino na minha vida é entrega então assim eu acho que o teatro me possibilita muito isso e eu quero muito retomar com as minhas peças em breve eu fiz meu último papel no teatro foi Amor de Mãe versão teatro não sei se você sabe eu lembro eu lembro e assim foi maravilhoso foi incrível a gente rodou o país emocionante ver aquelas mães na plateia se identificando reconciliar teve reconciliação sabe mãe com filho filho com nora enfim aquilo lá foi maravilhoso para mim e assim foi até uma maneira um recado do universo o universo me dizendo aqui é o seu lugar entendeu eu tenho eu tenho plena convicção e queria agradecer o seu prestígio aqui com o nosso programa queria também agradecer o fato de você ser uma inspiração não só para mim não só para os nossos colegas nossos amigos em comum mas também para todo um mercado que anda tão carente de ídolos e você sempre se colocou de maneira tão como que eu posso dizer tão generosa e tão eu não sei tão criativa tão pra frente sabe a gente quer saber o que vai ser bom amanhã a gente consulta a Alana de ontem porque hoje hoje ninguém te alcança hoje você está em qualquer lugar muito obrigado quanto carinho quanta generosidade da sua parte eu fico muito feliz de você ter você ter disponibilizado esse espaço aqui para mim eu sempre converso com os meus colegas de emissora a gente sempre está dialogando e falando como que o seu trabalho é necessário como que a TV ela também mudou ao longo dos anos como que a TV ela foi se transformando e se adaptando e durante esse tempo como que a gente percebeu quem é que pode contribuir quem é a cara da televisão brasileira e assim eu estar nesse nesse hall da fama para mim é muito gratificante eu me sinto lisonjeada eu me sinto totalmente agradecida e para encerrar eu vou deixar a chave do meu Pix para quem quiser dar um um auxílio na retomada da Globe e assim dependendo do valor a gente até negocia uma figuração alguma coisa do tipo tá bom perfeito obrigado se a agenda da Globe permitir por favor volte para a gente falar mal dessa edição vai ser uma honra vai ser uma honra para mim tá bom Chico tá bom fica com Deus um beijo nas crianças beijo vai com Deus tchau tchau